Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um do lixo ao luxo, né? Que é um quadro aqui onde eu trago várias linhas maravilhosas pra testar aqui junto com vocês. E hoje eu vim trazer essa família maravilhosa que quem me segue lá no Instagram viu que eu tô apaixonada e que eu uso sempre e mostro o resultado e que dá uma hidratação perfeita. Que é a família Novec Superfood Maracujá e Mirtilo, que é perfeita aí pra fase de hidratação do cronograma capilar. Ela é perfeita pra etapa de hidratação, tô aqui meu celular me atrapalhando na hora da gravação, corta. Então quem me segue lá no Instagram vê direto, né? Vê toda semana eu postando o meu cronograma na etapa de hidratação. Eu tô usando essa família, a Novec Superfood Maracujá e Mirtilo, que é perfeita na etapa de hidratação. Então toda semana, meio que toda semana eu mostro lá, mostro o resultado. Mas nem todo mundo me segue lá no Instagram. Por sinal, se você não me segue e tem o Instagram, me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui. Nem todo mundo me segue lá no Instagram, então eu vim trazer essa resenha dessa família maravilhosa pra mostrar os resultados aqui no YouTube já. E o legal é que essa linha é totalmente liberada. Vocês aí que não gostam de usar proibidos, essa linha é totalmente liberada. O cheirinho dela é maravilhoso, o efeito que ela dá, o brilho que ela dá, é tudo maravilhoso. Eu vou contar tudinho aí no vídeo. Vamos lá, gente, mostrar esse super lançamento da Embeleze, que eu tava me coçando pra trazer aqui pro YouTube. Porque é uma família perfeita, é uma linha perfeita. A família Novec Superfood, Maracujá e Mirtilo, é perfeita para a fase de hidratação. Com ativos que auxiliam no controle da oleosidade para fios mais leves, macios. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né, gente? A gente tratar o cabelo, sentir que a gente deu aquele copo de água, aquela hidratada nos fios, não tem coisa melhor e dá uma liberdade pra gente, da gente sentir os nossos fios mais hidratados. A gente se sente mais confiante. E essa família é totalmente liberada. Pode se jogar, porque mata a sede dos fios, combate o ressecamento e alimenta o seu cabelo. Eu vou começar, vamos lá começar. Nesse dia o meu cabelo tava, ó, tava difícil, tava muito ressecado. Aí eu já comecei ali lavando o meu cabelo com shampoo. O shampoo tem um cheirinho maravilhoso. E como eu falei, ele é vegano, produto vegano, toda linha, né? E é uma fórmula liberada, não testada em animais, liberada, ou seja, não tem sulfato, não tem parabéns, não tem silicone. Ele é um shampoo transparentezinho. O cheiro é uma delícia, maravilhoso, deixa o cabelo bem perfumado. Aí eu começo ali aplicando na raiz. Ele combate, né, a oleosidade, então você tem que passar certinho. Eu aplico o shampoo geralmente duas vezes no meu cabelo. Primeiro eu aplico, como o cabelo tá bem sujo, pra tirar aquela camada mais suja dos fios. Aí eu aplico a primeira vez, massageando sempre com os dedos, tá? Nada de colocar a unha, porque não pode. Pode acabar ferindo o couro cabeludo. E o legal desse shampoo é que eu senti que ele não resseca as pontas dos meus fios. Tem alguns shampoos que eu sinto que já deixa o cabelo mais duro. Esse shampoo dessa nova família deixou o meu cabelo menos duro, vamos dizer assim. Porque tem shampoo que deixa realmente o meu cabelo bem, bem mais ressecado, vamos dizer assim. E esse shampoo não deu esse efeito que eu achei maravilhoso, gente. Prontinho, passei o shampoo, meu cabelo já tava ali preparado pra receber o tratamento também. Novec Superfood. E eu vou falar um pouquinho sobre o maracujá. O maracujá é rico em vitamina C e do complexo B. Auxilia no controle da oleosidade. E o mirtilo ou blueberry, que eu não sabia, é rico em antioxidante. Previndo o envelhecimento precoce, tá? E a máscara, ela é uma máscara não muito consistente. O cheirinho também é maravilhoso. E não é tão consistente e é de fácil aplicação. Não é aquela máscara tão aguada, como eu falei pra vocês. Eu não gosto de máscara muito aguada. Ela é de fácil aplicação. E eu começo ali aplicando por todo o comprimento do meu fio. Massageando bem, é muito importante. Eu massageio tanto, tanto, tanto. Chega a espuma bastante. Prontinho. Vou deixar agir pelos três minutinhos que a máscara pede. E logo em seguida eu retirei e fui pra uma das etapas mais importantes. Que é a do condicionador, que eu também usei. O tratamento condicionante maracujá e mirtilo. Que é liberado. Que não é testado em animais e que é vegano. Tá? Aí eu faço com uma máscara. Aplico por todo o comprimento. Deixo agir um pouquinho, um, dois minutinhos. E retiro. Aí logo em seguida eu finalizei meu cabelo. Não usei o creme de pentear. Porque eu finalizei o meu cabelo com um secador. E o resultado foi maravilhoso. Deu um mega brilho. Incrível, gente. Incrível. Fica maravilhoso o cabelo. Então, gente. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os produtos da Embeleze você encontra no site aqui. No site da Embeleze. Que vai estar aqui no box da descrição. E eu tenho cupom de desconto. Então, usem e abusem do meu cupom de desconto. Que é Lady Rocha K. Vou deixar passando a gente. E lembrando que nesse mês de outubro. O site da Embeleze está com uma super promoção. Você pode adquirir até 70% de desconto. E ainda você pode usar os 10% do meu cupom de desconto. Que eu vou deixar aqui no box de descrição. Então, corre, minha filha. Porque teve gente falando que, olha. Tem muita coisa boa lá no site. Para vocês conferirem. E também, né. A linha que eu indiquei hoje para vocês. A família que eu indiquei hoje para vocês. Que é a Novec Superfood. Que está arrasando aí, corações. Eu, particularmente. Sou suspeita para falar. Porque eu amo. Eu estou apaixonada. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje. Agora sim eu vou terminar esse vídeo. Se você gostou, clica no curtir. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. O site da Embeleze está aqui. O meu cupom de desconto também, tá? Então, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.